Programa Portfólio, oferecimento O Boticário. Chegou Make B Base Líquida para mais de 50 tons de pele. Já a Ana Baby, aqui a vida começa mais feliz. Espaço ambiente, móveis e decoração. O que você quer dizer essa semana? Maria Cereja, cada cor uma atitude. E Mentes, cursos, educação emocional, método Augusto Cury. Não existe ninguém igual a mulher brasileira. Porque a mulher brasileira é, na verdade, a mulher afro, mico, germano, ítalo, franco, hindu, anglo, brasileira. E as mulheres brasileiras podem ser diferentes em tudo, menos em uma coisa. Todas são lindas. Chegou Make B Base Líquida Color Adapt. Para mais de 50 tons de pele. Todos tipicamente brasileiros. Make B, você linda e na moda. Jogue tudo o que se tem pra jogar pela janela. Do mais alto prédio, se disfarça das antigas cartas e das caixas velhas. Esqueça o velho amor. Jogue tudo o que se tem pra jogar pela janela. Olá, obrigada pela sua companhia e mais uma edição do programa Portfólio, que está começando agora. Eu vou deixar você com algumas imagens das principais matérias, porque o programa de hoje está super recheado. Olha só. Estartando essa série de matérias sobre procedimentos estéticos, nós estamos aqui na Clínica Emagrecer. Se enfeite no espelho. O criolipose é uma eliminação da gordura localizada através de um resfriamento. É muito bom chegar no lugar, ter aquele bom serviço, rápido, ágil e com aquela variedade que vocês esperam. Eu estou aqui com o Marcelo e da Maison de Marie, porque a gente quer apresentar para vocês a coleção de vestidos de festa. Nós passamos na loja da Jana Baby, porque acabaram de chegar os novos produtos da coleção da Chico. Eu achei essa cadeira linda, apaixonante. Além do tema estilizado de chapéuzinho vermelho, que eu achei super fofo, ela vem toda num tecido adaptado, né, pra não estragar. Super limpável. Duas bandejas também facilita muito a limpeza, porque você retira essa parte de cima e já consegue lavar e fazer a limpeza do jeito correto. Adorei porque ela tem regulagem de altura. Essa parte aqui, ela vai crescendo, diminuindo, de acordo com o que você necessita, né. Adaptar ao espaço e ao tamanho da criança. Além dessa regulagem de altura, ela é super fofa porque ela também reclina. Ela tem rodinha aqui na parte de trás pra facilitar exatamente esse deslocamento. Super linda. Acho que a Chico arrasou nesse lançamento e acabou de chegar aqui na Jana Baby. Por falar em Chico, eu queria mostrar algumas imagens pra vocês desses outros produtos. Esse carrinho super prático, modelo meio que guarda-chuva, mas também muito seguro, confortável. Eu achei essa proposta linda. São várias cores. E eu tenho certeza que pode se enquadrar também na sua necessidade, porque a Chico tem muito know-how, muita credibilidade em tudo que faz. Na mesma linha, o Bebê Conforto. Olha que charmoso, gente. Imagina o material, o detalhe do acabamento. A Chico é uma das marcas que investe muito nessa tecnologia de produtos, no conforto pros bebês. As mães são todas apaixonadas e a Jana também se preocupa muito em trazer todos os lançamentos. Essa cadeira é super nova. Acabou de chegar esses carrinhos do Bebê Conforto também, novidades aqui na loja. Sem contar na promoção, que tá fazendo o maior sucesso, de descontos de até 50%. Esses produtos de lançamento não, mas você vindo aqui na loja, você consegue se inteirar de tudo que tá rolando por aqui e já ficar super informado. Acesse o Instagram da Jana Baby. Já confira tudo que a gente tem postado por lá, porque à medida em que vai chegando, a gente já vai postando também pra você acompanhar simultaneamente. A gente se encontra na semana que vem. Na semana passada nós recebimos uma matéria super completa falando sobre o Sábado Animado. Eles promoveram um momento onde 30 e 35 crianças aproveitaram, se divertiram numa manhã super animada e conheceram um pouco da metodologia da escola Mentes, que tem por trás a inteligência multifocal desenvolvida pelo doutor Augusto Cury, psiquiatra, pesquisador renomado no mundo inteiro. Lá a gente conseguiu conversar com algumas crianças, com os profissionais, com Mariana, que explicou um pouco pra gente sobre os objetivos destinados a proteger a emoção das crianças. Pois é, hoje em dia nós contamos com crianças muito ansiosas, com problemas de escola, de concentração e uma série de outras questões que podem sim contar com o auxílio dos psicólogos da escola Mentes. Eu faço um convite de você ligar agora pro número que está aparecendo aqui no seu vídeo e já pegar mais informações sobre as turmas que estão sendo abertas pras crianças. A partir dos 4 anos de idade, a gente já pode contar com esse auxílio muito especial e com todos os ensinamentos e a teoria da inteligência multifocal do doutor Augusto a favor do bem-estar das nossas crianças. Portanto, fica aqui o convite pra você ligar e eles estão agora esperando a sua ligação pra tirar todas as dúvidas e esclarecer sobre as turmas que estão sendo abertas nesse período. A gente continua o programa falando um pouco sobre a cobertura que nós fizemos na última edição da Convenção Nacional da Alpé. Já é a sétima e dessa vez Natal foi sede. Nós contamos com a presença de vários parceiros, franqueados, fornecedores. Lá nós tivemos uma feira de negócios também, muito importante, pra falar um pouco sobre os produtos que são vendidos nas unidades Alpé por todo o Brasil. Matéria riquíssima, informações valiosas e eu tenho certeza que você vai gostar. Gente, o portfólio veio até a sétima convenção nacional da Alpé. Vários fornecedores, parceiros, franqueados, todo mundo aqui em Natal. Acho que, primeiro, todo mundo falou que você recebeu todo mundo bem, você como anfitrião aqui, com essa feira super organizada, essas palestras. Me fala um pouco do objetivo desse evento, André, que pelo visto está um sucesso, né? Olha só, primeiro, é um prazer estar aqui mais uma vez. Essa feira pra gente representa muita coisa. Hoje em dia, as empresas que querem se manter e crescer cada vez mais, tem que estar sempre se renovando. E um passo à frente, né? Sempre um passo à frente, é importante. Hoje a gente está aqui, nesses três dias de evento, exatamente discutindo o que é que a gente pode melhorar pro nosso cliente final, que é o foco, é o mais importante de tudo, né? Dar um conforto maior com a questão de estrutura. Os consultores de campo estão aí inovando em alguns aspectos para o cliente. Então a gente mudou os manuais, vai melhorar a questão de atendimento, questão de serviços, inovações, novos serviços foram lançados aqui no evento. E além de hoje a gente ter produtos fantásticos que não estavam na linha da UP Brasil, foram homologados agora, que a gente vai ter, assim, o prazer de apresentar o público potiguar pra realmente ter um conforto para os pés, que é quem carrega por toda a nossa vida, são nossos pés. E às vezes a gente esquece de cuidar deles. Que bom, a gente vai andar um pouco pela feira, mostrar esses produtos pra vocês, produtos que são encontrados nas unidades ao pé aqui de Natal. E é muito bom perceber que todo mundo tem essa admiração por esse pioneirismo, né? Que vocês têm, é uma empresa familiar, mas que tem o know-how e mantém um padrão de muitos anos de história, André? É, hoje a UP Natal já está com 32 anos de muita experiência, né? A gente vem hoje, cada dia mais, renovando o nosso portfólio de serviços, produtos e nunca parando. Porque a empresa de 32 anos, ela pode ter idade, mas o passado não significa o sucesso futuro. Então a gente está aqui exatamente pra isso, pra trazer novos produtos e serviços e melhorar a qualidade para os nossos clientes, que é o que importa. Além de ser o diretor da ABF, ele hoje está aqui com uma missão muito especial, porque a parceria com a UP vai mais além. Existe uma consultoria e alguns direcionamentos que eu tenho certeza que você vai contar pra gente qual é o segredo do sucesso dessa empresa tão bacana, que tanta gente é apaixonada aí pelo Brasil, né, Joarim? Com certeza, essa empresa tem a capacidade de nos aproximar com muita força e fazer com que todos fiquem ligados e torcendo pro sucesso dela. Então o evento está sendo um sucesso, temos também o apoio dos fornecedores que estão aqui com a gente. Então é uma convenção que o franqueado, além de ter contato com outros franqueados, com a franqueadora, com os fornecedores e programam também todo o suprimento de suas lojas por um período aí de 3, 4 meses. Isso é ótimo! Que bom! Sucesso! Parabéns pelo evento, pela consultoria e a gente está por aqui, sempre que vocês precisarem. Muito obrigado pela visita e vamos em frente! Gente, o César é quem comanda todo esse sucesso no Brasil todo. Bacana ver vocês aqui interagindo dessa forma, eu peguei um pedacinho da convenção e eu acho que a expectativa é boa para esse segundo semestre, né? Me fala um pouco os objetivos desse encontro, César. Bom, o encontro, ele é feito anualmente. A cada convenção, os presentes elegem a próxima cidade a sediar o nosso encontro. E Natal foi escolhido, nós estamos tendo o prazer de ter aqui gente do Brasil inteiro que representam em torno de 80 lojas, sendo a cidade de Natal uma das cidades que tem as lojas mais bem instaladas no Brasil. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas antes eu quero que você acesse o nosso Instagram porque lá nós estamos postando vários looks dessas coleções de verão que estão sendo lançadas nesse período. Esse vestido lindo, que eu amei essa estampa, é da coleção da La Marie, que é a marca própria da Maison de Marie. A Marcele acertou na modelagem, na escolha das estampas. Eu amei essa que foi lançada agora, recentemente, acabou de chegar na loja essa produção. E nós estamos postando toda essa coleção da La Marie lá no nosso Instagram. Se você quer mais detalhes, acesse agora, passe a seguir, arroba ela e Luisa Ribeiro, porque lá a gente tem movimentado bastante. Intervalo comercial rapidinho, hein? A gente volta já. Olha, para quem é apaixonado por doces, não existe melhor escolha na cidade que da Guia Tortas Finas. Aqui você encontra uma incrível variedade de sabores. São tortas consagradas como a Doce Delícia, Alemã, Chocolatra, Brownie e Cheesecake. Não é à toa que ela foi eleita pela revista Veja, sete vezes a melhor doceria da cidade. Além de melhor cupcake e melhor brigadeiro por voto popular. Já imagino que vocês estão loucos para passar por aqui e experimentar esse mundo de delícias. Da Guia Tortas Finas, trazendo muito mais sabor para os seus dias. Vamos brincar, correr, pular, aprender a viver e estudar. Construir o futuro, ser um cidadão. Descobrindo o mundo, a educação. Colégio Prince, educar é nossa diversão. Colégio Prince, berçário, educação infantil, ensino fundamental 1 e período integral. 3, 6, 4, 2, 27, 5, 8, capim macio. Colégio Prince. A NET é multi, é a banda larga mais rápida do país. Quer mais? Vem pro lado NET, vem logo. A NET tem fibra ótica, aplicativos, antivírus e muito mais. Vem pro lado NET, voando. Assine 30 Mega por R$ 39,90 ao mês e multiplique suas vantagens. Vem pro lado NET, Brasil. Vem pro lado NET. Vem pro lado NET, Brasil. Vem pro lado NET. Vem pro lado NET. Vem pro lado NET. Depilação era só para mulheres. Hoje, não mais. Depilação era uma tortura. Hoje, não mais. Depilação duradoura era para poucas. Hoje, não mais. Não mais pelo. Método indolor, eficaz e duradouro. Agende seu horário em uma de nossas unidades. Não mais pelo. Líder mundial em fotodepilação. E a número 1 do Brasil. Você sofre por antecipação? Rumina o passado? Vive perdas e frustrações? Você cobra demais de si e cobra demais dos outros? Tem dores de cabeça? Dores musculares? A sua mente é agitada? Acorda cansada? Está com déficit de concentração e déficit de memória? Se você estiver, por favor, conheça a Escola Mentes. Nós estamos aqui desenvolvendo ferramentas para que o seu eu proteja a sua emoção e você gerencie os seus pensamentos. A partir de hoje você conta com um novo parceiro no programa porque a gente ama falar sobre beleza e estética. E nós fomos até a clínica emagrecer que já trazia uma credibilidade, um know-how e principalmente clientes satisfeitas. Elas são apaixonadas por toda essa dedicação e principalmente pelos resultados. Nós fomos até lá conhecer tudo e mostrar em detalhes para você. E estartando essa série de matérias sobre procedimentos estéticos, nós estamos aqui na clínica emagrecer. Eu estou na companhia da Marcela, que vai se submeter a um procedimento muito interessante, que está despertando a curiosidade de muita gente. E com a Thais, aqui é a fisioterapeuta, que vai tirar todas as dúvidas de você que está em casa. Nós vamos falar sobre criolipólise. Muita gente interessada nesse procedimento, principalmente pelos resultados que são impressionantes. Mas, Thais, eu quero primeiro que você comece falando para mim. O que significa criolipólise? Esse termo, ele representa o quê? Bom, crio remete ao frio, né? Lipólise é a quebra da gordura. Então, criolipólise é a eliminação da gordura localizada através de um resfriamento. E para isso, a gente tem um equipamento muito eficaz e certificado para desenvolver o procedimento. Exatamente. O nosso equipamento promove esse resfriamento selecionado da gordura, do tecido adiposo, que faz essa eliminação da gordura. Quais são as regiões mais procuradas? É flancos, abdômen, braço, costas. Está sendo bem procurado. Eu imagino. Gente, eu estava sabendo, a sessão dura um período. Mas ela ficou aqui pelo menos uma hora para fazer a sessão, né? E esse é o tempo suficiente para ter um resultado eficaz naquela região. Exatamente. Quem quiser fazer mais de uma por sessão, pode? Pode fazer. Agora, só na mesma região, é que pode ser realizado um segundo procedimento, mas só a partir de 90 dias. Isso é importantíssimo. Me explica a questão da manta, que todo mundo está comentando, a importância da manta, de não reutilizar. A gente tem que falar de todos esses cuidados. Me fala um pouquinho. Pronto. A manta, ela é muito importante para a gente proteger a pele, porque a gente sabe que o gelo pode causar queimadura, bolinhas, né? Então, a manta, ela é muito importante que seja utilizada apenas uma manta por paciente, por região, certo? Para que proteja a pele, exatamente. Porque o resultado, ela é eficaz para uma sessão. Marcela, você vai casar em setembro e já estava preocupada em ficar linda, maravilhosa no vestido e achou que esse era o tratamento legal para isso, com resultado eficaz? Me conta como foi que você ficou seduzida por essa criolipose. Na atualidade, também a indicação do profissional, né? Que me avaliou e viu que também esse procedimento ia ter um bom resultado. Estou há mais ou menos uma semana e já tenho resultados diminuídos. E eu acho que eles são muito cuidadosos aqui. Eu percebi essa tensão extra. Com certeza. Thais, aproveita e fala para a gente sobre a importância de se procurar uma clínica que esteja habilitada, que o equipamento obedeça todas as regras. Fala para a gente sobre isso, porque de fato se gera uma polêmica sobre o assunto. Até porque é um procedimento que desperta curiosidade de muita gente, mas é extremamente seguro e eficaz, não é isso? Isso. Então, é muito importante que o profissional que você vá procurar no mercado, né? Ele seja habilitado para fazer o procedimento. Que o aparelho, ele seja liberado pela Anvisa, né? Que as mantas, elas não sejam reutilizáveis. Esse é um aparelho, ele tem essa monopla com esse copinho, né? Que é aqui que vai entrar a gordura para ser resfriada. Meninas, muito obrigada. E agora a gente está com essa parceria aqui na Emagrecer. Vamos fazer uma sequência de matérias mostrando vários deles. A gente quer deixar todo mundo aí de casa super bonito e seguro de estar numa clínica no lugar certo, né? Muito obrigada, viu? Obrigada, professora. A Emagrecer é uma clínica que já me acompanha há algum tempo e eu confio plenamente. Então, eu tive a preocupação de pesquisar se o aparelho tinha registro na Anvisa e se era feito por profissionais realmente capacitados. Vi que eles tinham toda essa preocupação, então não tive nenhum medo de fazer a criolipólise. Fiz na região do braço, nessa parte aqui atrás e em um mês o resultado já apareceu. Eu tenho muita dificuldade de perder essa região, essa parte de baixo da barriga e não tinha dieta, não tinha academia, não tinha abdominal nem corrida que resolvesse. E aí uma coisa que ajudou muito foi a criolipólise, sem dúvida. Não sente nada, ela suga e congela e aí você espera ali aquele tempo e tira e você não sente absolutamente nada, super tranquilo. Depois que eu fiz a primeira sessão, até a foto, né, até tirar a foto para comparar da primeira com a segunda, foram mais ou menos uns três meses, aliado a exercício físico e academia, que também com certeza contribui, sem dúvida de dar um excelente resultado. Isso eu posso dizer com certeza. A gente continua com as nossas dicas de esmalte, direto da Maria Cereja Esmalteria. Lá nós conversamos com várias blogueiras, formadoras de opinião, fashionistas, que curtem esse universo dos esmaltes e hoje a gente traz a blogueira Nuska, super desenrolada, deu altas dicas para a gente, principalmente a sua percepção sobre o espaço. Toda vez que eu procuro inspiração de unha, eu procuro no exterior. Nada melhor do que a gente procurar lá fora as nossas referências, né. E agora formato, pelo menos eu gosto muito do formato arredondado. Porque o formato arredondado ele é muito chique por si só e quando a unha é grande, ele fica bem discreto, bem arrumado. E a unha quebra menos também, é bem prático. Ah, assim, no inverno eu gosto de cores mais sóbrias, um preto sempre é básico, um nude é muito bonito. E no verão eu gosto muito de cores vibrantes, aquele pink lindo, aquele vermelho maravilhoso. Truque sempre é boa alimentação, claro, mas sempre tem aquela base que reforça bastante, né. E aqui na Maria Cereja a gente tem tantas, tantas bases bacanas que fortalecem a unha, né. Tratamentos mesmo específicos pra unha que ajudam bastante nesse crescimento pra que elas fiquem bonitas e longas. Sem contar que sempre quando uma unha quebra, a gente pode fazer uma unha em gel ou até colocar uma postiça. Aqui na Maria Cereja eu gosto muito do mix de marcas, porque tem que dar todos os gostos e todos os bolsos também, né. Tem as marcas nacionais que tem um grande acervo e são lindas por si só. Eu já usei nacionais aqui, já usei de fora. As gringas que também são lindas, são grandes referências, tem uma duração incrível, um brilho diferenciado. Marcas como Chanel, Marc Jacobs, enfim, eu gosto de todas assim. Até as nacionais não deixam pra trás as importadas. A ideia da Maria Cereja ela é muito visionária, né. Assim, é um espaço bonito que você pode chegar a qualquer momento que você quiser, não tem aquela necessidade de você marcar. É um lugar legal, você pode relaxar, descansar, não tem aquele barulho de secador, né. Não tem todo aquele movimento, a pessoa relaxa. Além da diversidade de produtos, é ágil também. As manicures são muito boas e muito ágeis. Então eu posso chegar aqui apressada, tendo que fazer aquela unha rapidinho, que toda mulher precisa, né. Hoje a mulher moderna, ela tem um cotidiano super agitado. Então ela precisa de agilidade, né. Então quando você chega num lugar, ainda tem um bônus do conforto, de uma decor linda e maravilhosa, de uma variedade de produtos e agilidade, então você tá no lugar certo, né. Então eu adoro vir pra cá. Como a gente, como blogueira, né, que a gente vive numa correria gigante, é muito bom chegar num lugar, ter aquele bom serviço, rápido, ágil e com aquela variedade que você espera encontrar. Você viu aí que espaço lindo? Essa semana eu também fui lá, postei o meu esmalte favorito no nosso Instagram. Eles contam com todo esse conforto e principalmente essas opções que a gente fica assim, nossa, sem saber como escolher. De tanta opção, de tantas cores bonitas, marcas internacionais. Se fosse você, eu ligava agora, já agendava seu horário. E se você não quiser agendar o horário, pode chegar lá também, que eles vão te atender com o maior carinho. Eles realmente saíram na frente nessa proposta super diferente no quesito esmalteria. Antes de ir pro intervalo comercial, eu quero te dar uma dica de um restaurante que tá fazendo muito sucesso, porque eles inauguraram na semana passada e realmente foi um sucesso recorde de público, tanto no delivery quanto lá no restaurante, as pessoas realmente querendo provar desse estilo a parmegiana. Pois é. O Parmegianos inaugurou trazendo esse conceito diferente pra cidade, com opções deliciosas de pratos camarão, cordeiro, carne, frango, tudo com um padrão, matéria-prima selecionadíssima. E se você tá curtindo a proposta desse restaurante, se já passou por lá, já indica pros seus amigos. A gente quer aqui deixar essa dica pra você que gosta de comer bem, porque lá, além da comida ser uma delícia, o atendimento é diferenciado. Vamos agora pro intervalo comercial, bem rapidinho? Na sequência, tem mais portfólio pra você. Tchau. 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 Para essa estação, o macaquinho vem leve, confortável e com um toque descontraído. Apesar de despretencioso, ele traz sofisticação na medida certa, para que você possa usar em diversas ocasiões. Caso opte pelo modelo em tecido, lembre de usá-lo soltinho, respeitando as regras de alfaiataria. Converso mais uma vez sobre minha paixão do momento, o composê Relembrando, quando a parte de cima apresenta o mesmo print da parte de baixo Para hoje, fiquei encantada com o print abstrato Que reflete pinceladas diferentes com sobreposição de cores Potencialize esse look com a sobreposição Colete é ideal para o nosso verão, leve e sofisticado Por fim, hora de atribuir complementos de efeito, como braceletes com pedras e max brincos Nada mais feminino para o nosso verão que um vestido com shape grego Ou seja, um ombro só O momento também pede cores mais sólidas e explosivas para potencializar o seu look Chama atenção para o detalhe da barra, que vem numa proposta cachqué Traspassada que alonga a silhueta Além de ser um pouco mais comprida atrás, na pegada mullet, que gera conforto de uso Presença garantida neste verão 2016 O longo sempre está presente em nossas conversas Como citado anteriormente, não basta ter esse comprimento sofisticado É necessário apresentar recortes diferenciados, como esses laterais Por fim, é hora de você somar todo um complemento étnico Como max brincos em medalhas e braceletes com prata e pedras Agora vamos finalizar nosso quadro adicionando ainda mais sabor ao verão 2016 Vou tomar o meu cafezinho degustando uma deliciosa tapioca de carne de sol Aqui na Casa de Taipa Tapiocaria Servidos? A gente continua falando sobre moda porque ele é fotógrafo especializado em fotografia de moda E arrebenta, a gente está sempre acompanhando no Instagram E nas campanhas, lógico, de várias marcas aqui da cidade Porque ele é cuidadoso, minucioso nos detalhes E a gente foi lá conhecer a sua casa nova Pois é, Humberto Lopes está com um estúdio novo lindíssimo Que a gente quer te apresentar agora A gente já sabe o quanto ela é fera no que faz Eu estou hoje muito bem acompanhada porque a gente quer falar muito sobre fotografia Sobre novos projetos Obrigada, Humberto, por receber a gente nesse espaço tão bacana Vocês estão vendo aqui que ele está de casa nova Além de ter construído um nome de muito tempo, de muita dedicação de trabalho Você agora construiu um espaço que ficou muito charmoso, viu? Parabéns! Obrigado, Humberto Me conta como foi que você percebeu a necessidade de deixar a coisa mais ampla De trazer mais conforto para o cliente Como foi a ideia de montar esse estúdio novo, Humberto? Tudo começou com o antigo estúdio Que é um espaço que eu já estava lá há vários anos Eu acho que só nele eu estava há oito anos E ele não tinha tido nenhuma evolução Tinha um espaço bom, um tamanho adequado Mas não tinha nenhum estilo moderno Um estilo do que eu queria Deixar tudo mais amplo e aberto para o cliente Porque no antigo estúdio a gente tinha salas separadas E às vezes o cliente não tinha noção do todo E aqui nesse novo espaço, como eu mudei de espaço Eu disse, não, vou fazer algo onde ele vai ter essa interação com praticamente todos os ambientes E o cliente de onde ele estiver vai ter uma visão do todo do estúdio Ah, que ótimo! E assim, a gente sabe também da sua preocupação com a qualidade do que é exibido Aqui você tem mais espaço, consegue trabalhar bem as fotos de estúdio Mas você também é muito cuidadoso com as lentes, com os equipamentos Com a tecnologia de edição Me fala um pouquinho dessa parte A gente sempre procura investir em equipamento Para trazer o melhor para o cliente Porque ele tem um resultado assim Estou sempre vendo o que está sendo feito Aqui no Brasil e fora do Brasil de melhor De resultado em fotos de publicidade de moda E tudo nisso eu procuro trazer para o meu cliente aqui Para ele ter o mesmo resultado do que é feito lá fora A gente já passou por alguns ensaios e foi muito bacana ter o resultado É um privilégio ter fotos no Instagram com a assinatura de Humberto Lopes Obrigada por essa parceria E assim, eu acho que o segundo semestre ele entra no ritmo muito diferente, né? É verdade Casa nova, tudo novo, as coleções sendo lançadas e você trabalhando muito É, a verdade é assim, exatamente você traduziu o que está acontecendo E assim, a tendência é vir um verão forte aí, as empresas investindo E fotografar verão, vamos combinar, é muito melhor do que o inverno É verdade No meu trabalho, no meu estilo, eu gosto de agregar muito essa questão da paisagem, do estilo Acho que dá uma diferenciada boa, bacana Não que eu não goste do estudo, o estudo é excelente Poxa, que bacana Muito bom contar com a qualidade do seu trabalho Eu acho que a gente está agora... O cliente, ele se preocupa muito com essa questão de qualidade E é importante a gente prezar por esse padrão Parabéns Conte sempre com o portfólio A gente está muito animada aí nesse segundo semestre, nessa segunda etapa do ano Para fazer muita coisa legal Obrigada Tá muito bom E não é só esse vestido lindo, novíssimo da coleção da La Marie Que a gente está apaixonado lá na Maison de Marie Ela também preparou uma coleção de moda festa Fez um pedido muito, muito especial Porque nessa época a gente conta com muitas formaturas E todo mundo quer estar bem nessas festas de formatura Que são puro glamour A Maison de Marie apresenta agora para você a sua coleção festa Uma prévia para o final do ano Olha só Oi gente, eu estou aqui com a Marcele da Maison de Marie Porque a gente quer apresentar para vocês A coleção de vestidos de festa Que ela já preparou de forma muito antecipada Pensando nos clientes que gostam de escolher aquele vestido bem exclusivo Realmente com muito bom gosto Porque eu achei a coleção linda A gente tem imagens incríveis para mostrar para vocês Porque realmente os vestidos fazem muita diferença Conta para a gente, Marcele Como foi que você pensou na hora de escolher essa coleção de festa? A gente trouxe tudo que tem de tendência para a coleção de festa mesmo Para casamentos e formaturas Então a gente aposta na renda, no gripe, as cores Então a gente traz o preto e branco Que é uma aposta do verão Mas a gente traz as cores do laranja, salmão, os pinks Mais vibrantes Mais vibrantes Que aí é a cara do verão A gente traz também ideias para casamentos em praia Falando um pouquinho ainda sobre os materiais A renda, ela veio e ficou sempre A renda está quase em todos os looks de festa Quando não tem renda, tem gripe Então é super elegante, é super feminino Então tem os curtinhos com decotes mais profundos Traz um pouquinho mais de sensualidade Esses mesmos decotes a gente também traz nos longos Mas também tem as propostas mais tradicionais Mais clássicas Então com menos decote Mas sempre com um pouquinho de transparência Porque a renda e o gripe traz um pouquinho de transparência Mas num local que só valoriza Então a gente teve esse cuidado E é super legal, eu acho isso fantástico Principalmente quando a mulher está elegante Mas está na medida certa Falando um pouco sobre a questão do vestido Da modelagem Eu vi praticamente todas as peças ajustadas ao corpo Hoje o vestido de festa Ele não cai naquilo que é mais fluido e mais solto Todo mundo quer estar bem O corte sereia é o que está mais em alta para as festas Então a maioria dos vestidos são mais ajustados ao corpo sim Casamentos e festas de 15 anos Essas festas mais exigem um vestido como esse A gente tem o ano inteiro Mas esse é um período muito forte para formaturas Você recebe na loja muitas formandas atrás de vestidos? É, a procura para vestidos de formanda é grande Então a gente tem as peças nas cores tradicionais dos cursos O vermelho, o azul, o verde Então na loja vocês vão encontrar A gente trouxe uma amostrinha no ensaio Mas na loja tem muito mais opções Ai que ótimo Vocês estão vendo aí As imagens são apaixonantes É só passar na loja para conhecer essa diversidade A gente tem uma parte, uma arara inteira Só de vestidos de festa E parabéns por ter escolhido tão bem de novo Obrigada Nós passamos na loja da Ana Capri no Midway Mall E além de ficarmos apaixonados pela coleção de verão Que está na loja A gente também ficou encantado com o carinho, com o mimo Que eles fizeram para a gente uma flat linda Dando uma estampa étnica e personalizada Quando eu vi a Bri tinha o meu nome dentro E foi super carinhoso Adorei o presente Nós passamos por lá para conhecer a coleção nova Interagir com as meninas que também foram homenageadas E mostrar tudo para você Gente, nós recebemos um convite dele Aqui nessa loja linda Com essa coleção encantadora Porque nós ganhamos essa flat maravilhosa Personalizada Olha, a ideia sensacional da marca De presentear a gente Estou muito feliz com o presente Com o convite Parabéns pela ação Obrigado, obrigado São 10 sapatilhas, 10 flats Personalizadas com o nome de vocês Para que vocês possam conhecer mais a nossa marca Conhecer o nosso produto E poder usar para saber o conforto Ter certeza da qualidade do nosso produto E divulgar isso Não tenha dúvida Eu já postei Vou continuar divulgando Inclusive aqui no programa Agora, interessante perceber Que vocês fizeram uma ação como essa Estão há dois meses abertos E as potiguares Parece que já estão apaixonadas pela marca Que segredo é esse desse sucesso? Nós estamos bem satisfeitos Com essas clientes que estão voltando A pessoa leva uma sapatilha Vem, leva uma só Mas é muito confortável Preço bom E as bolsas também fizeram um sucesso muito grande Acabou E assim, são mini coleções Então o pessoal está vindo Vê no Instagram Corre para cá Mas já acabou São coleções pequenas Então as pessoas têm que vir mesmo De correr e vir logo Não tem nem reposição aí? Nós temos reposição do Tem Que Ter Que é uma linha de produtos Que fica aqui no meio da loja Que são os clássicos Os demais é o que chegou E aí é uma quantidade super limitada Então o pessoal realmente tem gostado Exclusivo, é exclusivo Exclusivo, exatamente O pessoal gosta, vem Aí leva outra sapatilha E tem muita gente já comprando Para dar de presente também Imagino que essa vai ser a primeira De muitas lojas aqui em Natal Eu sei que você tem negócios aí Pelo Nordeste todo Mas muito sucesso aqui na nossa capital Obrigado, obrigado Obrigado por ter vindo E espero que goste do nosso negócio Amei, obrigada Obrigado a você Ah, é tão bom quando a gente tem o portfólio Na quarta e na sexta Depois do tudo com Priscila Freire Hoje a gente está aqui na Anacapra Exatamente para ela falar desse presente lindo Que a gente ganhou hoje Eu acho que eles arrasaram Personalizar a gente Priscila aqui dentro A pessoa já se acha Aí recebe um mimo desse Com o nome da gente Uma ação incrível Organizada pela Anacapra Em todo o Brasil E lógico A Anacapra em Natal Não ficou de fora Arthur como sempre Com essa visão maravilhosa E o Liz Freire Que é o assessor aqui da loja Escolhendo a dedo Todas as meninas Dez mulheres Super privilegiadas E nós duas não veem É chique demais, gente É uma riqueza Muito carinhoso E a gente vai aproveitar muito Porque hoje em dia A gente coloca um short Uma flat assim E sai confortável Não, eu amo Eu passo só o programa de salto Acabou o programa Eu desço já Boto minha rasteirinha Boto uma flat E saio fazendo o resto das coisas do dia Durante o programa No ar de salto E depois, meu filho É sempre assim E essa eu vou aproveitar Pra caramba Made de verdade Obrigada meninos Ulisses, Arthur Toda equipe aqui da Anacapra Natal Vocês são show Vou usar muito A gente termina a edição de hoje Do programa Portfólio Agradecendo a sua companhia O seu companheirismo de sempre É muito bom encontrar com vocês na rua E saber da repercussão do programa Saber o quanto vocês têm acompanhado a gente Também através das redes sociais Do Instagram Que a gente faz questão de postar Todas as fotos Aqui tá aparecendo o endereço Pra você que tá assistindo o programa Pela primeira vez Ou que não segue ainda O nosso Instagram Arroba Lluisa Ribeiro Obrigada pela companhia de sempre A gente vai promover Durante essa semana Algumas ações bem especiais Através do nosso Instagram Principalmente em parceria com a Sol Biju Se eu fosse você Eu já entrava lá Já me informava Dessa expectativa Que a gente tá gerando Através do Instagram Porque o próximo sorteio Gente, tá imperdível Obrigada pela companhia A gente se vê na próxima semana Com muito mais programa Portfólio Daqui a pouco a gente começa a embarcar Pra cobrir as novas temporadas de moda E eu tô nessa expectativa boa Porque o segundo semestre desse ano Vai ser incrível Obrigada Até semana que vem Beijão De tudo que o vento traz Quase tudo a gente varre Folha seca, espalha e pó Incerteza, medo e fome As delícias de um verão As lembranças de uma tarde O que vai determinar O que a mente guarda ou descarta A minha não... Programa Portfólio Oferecimento O Boticário Chegou Make B Base Líquida Para mais de 50 tons de pele Já a Ana Baby Aqui a vida começa mais feliz Espaço ambiente, móveis e decoração O que você quer dizer essa semana? Maria Cereja Cada cor uma atitude E Mentes Cursos Educação Emocional Método Augusto Cury O que você quer dizer E aí Você quer dizer Eu vou.